Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Ela pula na pica pra se fuder, brota na sacanagem Pula com força pra se fuder, bate de frente com a sacanagem É uma amiga que sabe, chama as amiga que sabe Que sabe sentar na pica da noite pro dia fazendo massagem Que sabe sentar na pica da noite pro dia fazendo massagem Ela chama as amiga pra bater de frente, né? Mas aquele negócio já errou uma vez e quer errar de novo e jogar de propósito Ela senta no pai com ódio, quica no pai com ódio Ela senta no pai com pai e Amanda senta no troço Ela senta no pai com ódio, quica no pai com ódio Ela senta no pai com ódio, pai e Amanda senta no troço Ela senta no pai com ódio, quica no pica no pai com ódio Ela senta no pai com ódio, pai e Amanda senta no troço Que sabe senta na pica da noite pro dia fazendo massagem Senta na pica, na pica, na pica, na pica Da noite pro dia fazendo massagem Senta no pé com ódio Vai e a manda, senta no troço Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Ela pula na pica pra se fuder, brota na sacanagem Pula com força pra se fuder, bate de frente com a sacanagem É uma amiga que sabe, chama as amiga que sabe Que sabe senta na pica da noite pro dia fazendo massagem Que sabe senta na pica da noite pro dia fazendo massagem Que sabe senta na pica da noite pro dia fazendo massagem Que sabe senta na pica da noite pro dia fazendo massagem Que sabe senta na pica da noite pro dia fazendo massagem Ela chama as amiga pra bater de frente né Mas aquele negócio Já errou uma vez e quer errar de novo e só quer de propósito Ela senta no pai com ódio Quica no quica no pai com ódio Ela senta no pai com Ela senta no pai com ódio Ela senta no pai com ódio Vai ver a manda, senta no troço Ela senta no pai com ódio Quica no quica no pai com ódio Ela senta no pai com ódio Vai ver a manda, senta no troço Que sabe senta na pica da noite pro dia fazendo massagem Que sabe senta na pica da noite pro dia fazendo massagem Quica no quica no peita no tinta no quica no pica no pica no pica no pica no pica com ódio Vai e a manda, senta no troço 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 william romp еш